Todo mundo já quis saber o futuro. Isso até é tema de filmes em Hollywood. E eu vim aqui no Carandá, na tenda da Paula Cartomante, saber o que 2023 aguarda pra gente. E no Acre? E no Brasil? Vamos saber agora? O que você me disser, vai acontecer de fato ou pode mudar de acordo com o tempo? São previsões. Muda de acordo com o tempo também. Assim como nós, seres humanos, nós mudamos nossa energia, nossa forma de pensar. Também as coisas que estão na mesa também mudam. Divino Pai, Divina Mãe, peço a companhia dos ciganos, da cigana que me acompanha, da minha mentora espiritual, que acompanhe esta mesa, a todo povo do Oriente, esteja nesta mesa, que nos auxilie. A trazer as respostas corretas. Divina Mãe, é bonita. Mãe, que ele venha nos ajudar. A nossa economia do Brasil, do nosso estado do Acre, vai favorecer ou vai melhorar para os menos favorecidos. Em 2023, o povo precisa tomar muito cuidado com os desgastes. Os ratos aqui indicam desgastes emocionais, percas também. Rato é roubo. Eu diria que, para um nível geral, a gente poderia colocar isso como alguns desgastes na área da economia. Eu poderia dizer que não vai melhorar, pode ficar na mesma situação, que a situação a gente precisa ter cautela, até porque acaba que aparecendo a raposa e a raposa é cautela, é vigiar. Para o povo em comum, em geral, na cautela com os gastos, eu diria. Até porque eu vejo também, aparece dentro do nosso baralho aqui, um homem. E esse homem pode ser a pessoa que toma as decisões, no geral, para o nosso Brasil. E ele tendo cautela, ele tendo cautela, ele tentando fazer com que a situação possa estar, pelo menos, pacífica no nosso país. Podemos falar sobre tragédias, acontecerão, e, se puderem me responder, se for do agrado de vocês, responder. Tragédias grandes no Brasil, onde desencarnará um coletivo de pessoas, muitas pessoas. O aviso, né? Não fala onde, não fala quando, mas que sim haverá lutas e sofrimentos em relação à tragédia. Mas o que? Não. Não tem como falar. O chicote, ele é sempre as lutas, as atribulações, né? É a... Vamos dizer assim, nossas... Nossas lições de vida. Nem todo desencarne, ele pode ser levado, né? Como uma coisa, um grande mal. Tá? Muitas vezes, esses desencarnes apontados aqui pela cruz pra mim, que significa o karma. Então, aqui ela responde que sim, vai acontecer. Mas que essas pessoas escolheram desencarnar. Lembrando que, quando a gente encarna, a gente entra no corpo do bebê, no embrião, a gente, o véu do esquecimento é passado sobre nossas cabeças. Então, a gente não lembra que a gente, ah, fez um acordo, né? Pra tal coisa. Mas que aqui a espiritualidade fala, né? Que foi um acordo que as próprias pessoas fizeram, né? Pra poder chegar a desencarnar dessa forma. Eu quero saber, Paula, se uma pessoa do Acre, que está no Acre, vai ganhar a Mega Sena da Virada. Vai ganhar essa. Esse dinheirão aí. Eu acho que não sai com o Acre, essa bolada toda. Ainda não. Tá? Tá meio confuso, mas aqui a resposta é não. Pra mim é não. Infelizmente. Mas quem sabe, né? Sobre aí alguns pedacinhos, né? Mas que, quando várias pessoas ganham, é distribuído, né? Mas tem sim, tem aqui, o urso, ele fala de alguma coisa vindo, né? Mas que não é toda a bolada. Então, provavelmente, né? Pra não desanimar ninguém aí dos acrianos, tem sim alguma coisa. Alguém vai ganhar alguma coisa que não é tão grande, mas também não é pequena. Mas que não é, essa bolada toda não é pra cá. Gente, busquem lá no meu Instagram, ciganinhapaulatek, ou então entrem em contato pelo número 068-992-8325-65. Tchau, tchau. Tchau.